O primeiro jurado convidado a fazer a pergunta é o Bismarck Maia. Boa noite. Qual você acredita ser a questão mais grave hoje no Brasil? E se pudesse, como você resolveria? Boa noite, Fortaleza. Boa noite, Brasil. Bem, no meu ponto de vista, um grave problema que o Brasil enfrenta, no nome de agora, vem o tempo, é a desigualdade social. E para resolver esse problema, eu investiria na educação, que resolveria não só a desigualdade social, como vários outros problemas que o Brasil enfrenta. Obrigada. Muito bem. Agora, quem vai fazer a pergunta para você, Miss Minas Gerais, é o João Armentano. Boa noite. Você descobre que uma foto sua de conteúdo impróprio está na internet. O que você, como é que você se comporta em relação a isso? O que você faria? Boa noite, Brasil. Boa noite, Minas Gerais. Bom, primeiramente, se eu posei para essa foto, eu acredito que eu teria a consciência de que ela poderia cair em redes sociais. Então, eu estaria pagando pelos meus atos. E eu tomaria medidas legais para que ela parasse de ser publicada nas redes sociais. Muito obrigada. Olha, Maria Prata, faça a sua pergunta. Sendo embaixadora do Brasil no exterior, como você apresentaria o Brasil numa reunião com o chefe de Estado? Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Como embaixadora, eu apresentaria o nosso país, dizendo que estamos em crescimento constante, desenvolvimento está cada dia maior. A nossa política também está estável, mas eu também falaria do nosso povo, do povo brasileiro, que além de ser muito acolhedor, é batalhador e não desiste tão fácil dos seus sonhos. Miss Rio Grande do Sul, parabéns. Agora, Miss Distrito Federal vai responder a pergunta de Paulo Borges. Boa noite. Qual você acredita ser hoje o papel da mulher na sociedade brasileira? Boa noite, Brasil. Eu acredito que o papel na sociedade brasileira vai muito além de todos os papéis que já foram antes recolhidos. A mulher brasileira, ela ocupou um espaço junto com o desenvolvimento, junto com o homem, ela está se igualando. A mulher brasileira é o símbolo, é o fruto de que a mulher está crescendo e está vencendo. Obrigada. De São Paulo, eleita pelo público, vai receber a pergunta de Lino Vila Ventura. Oi, boa noite. Se você assiste a uma situação de preconceito racial em público, como é que você reage? Boa noite a todos, boa noite Brasil. Bem, no primeiro momento eu teria um sentimento de indignação, mas eu tentaria me aproximar da pessoa e expor para ela que todos nós somos iguais, independente da cor, porque a cor não define caráter. Obrigada. Muito bem. Ai, perguntas respondidas, Maroni. Que momento tenso esse. Respondidas as perguntas, agora o futuro das nossas candidatas está nas mãos dos jurados. Nós vamos fazer uma pausa para recuperar o fôlego e depois a gente volta. Quem será a grande vencedora da noite, hein? No próximo bloco você vai descobrir aquela que será eleita Miss Brasil 2012. Nós voltamos daqui a pouco.